Música 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 No me avergüenzo, no me avergüenzo del Evangelio que ha sido gran poder y libertad en la verdad gracias a Él. Música Música Hoy levanto el nombre de Dios. Música 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 Su presença, vida, salva, dando volta para o risco Viver, para o salve Eu vou ir a outra dimensão Eu vou ir a outra dimensão Eu vou ir a outra dimensão Eu vou, eu vou Eu vou ir a outra dimensão Eu vou, eu vou Porque grande, porque grande E são suas humças Su poder maravilloso Céu sem piedra, seu nome glorificado Porque grandes, porque grandes Son susurra Su poder maravilloso Céu sem piedra, seu nome glorificado Eu vou ir a outra dimensión Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Porque grande, porque grande Su poder maravilloso Céu sem piedra, seu nome glorificado Porque grande Su poder maravilloso Maravilloso Se supiera, seu nome glorificado 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 Porque grande, porque grande Su poder maravilloso Es poder maravilloso Es mi escudo E porque grande, porque grande O que grande E porque grande, porque grande Su poder maravilloso Es mi escudo E porque grande O que grande, porque grande Su poder maravilloso E porque grande Su poder maravilloso E porque grande O que grande, porque grande Su poder maravilloso E porque grande Su poder maravilloso E porque grande O que grande Mato Porque o maior é o Senhor, o maior é o Senhor, é meu escudo, como eu te engano. O maior é o Senhor, o maior é o Senhor, é meu escudo, como eu te engano. O maior é o Senhor, é meu escudo, como eu te engano. O maior é o Senhor, o maior é o Senhor, é meu escudo, como eu te engano. O maior é o Senhor, o maior é o Senhor, é meu escudo, como eu te engano. O maior é o Senhor, é meu escudo, como eu te engano. O maior é o Senhor, é meu escudo, como eu te engano. O maior é o Senhor, é meu escudo, como eu te engano. O maior é o Senhor, é meu escudo, como eu te engano. O maior é o Senhor, é meu escudo, como eu te engano. O maior é o Senhor, é meu escudo, como eu te engano. O maior é o Senhor, é meu escudo, como eu te engano. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto